Olá meus amigos, boa noite, bem-vindos ao canal Olhos no Céu, saudações inscritos, quem é inscrito sempre saúdo, venha fazer parte desta família. Peço como sempre para deixar o joinha, para deixar o like. No momento da gravação são 20 horas e 5 minutos. Muitas coisas bizarras acontecendo pelo mundo, muitas coisas estão sendo compartilhadas no nosso grupo Olhos no Céu. Então, como por exemplo, o que me chamou a atenção foram as inundações que estão acontecendo na América Central, América do Sul, acontecendo na Índia, na África, na República Dominicana, na América Central. Vamos na Colômbia, mais de 200 famílias de 5 bairros de Sevilha foram afetadas por inundações registradas na segunda-feira. Então, vamos para esse vídeo e vemos pessoas nadando. Essa casa foi completamente invadida pela água. E depois vamos ver pessoas nadando, nadando na rua. Isso foi postado, parece que aconteceu segunda-feira. Ontem, porque hoje me parece que é terça-feira. Hoje é terça-feira. Então, vemos pessoas nadando perto daquele caminhão. E o que mais chama a atenção, que eu falo para vocês, aí ruas se tornaram rios, que isso está ficando cada vez mais potente. Mais potente. Esses dilúvios estão ficando cada vez mais frequentes. E é claro que isso não é normal. Então, vamos para mais informações. Inclusive, estão tendo até mesmo nevasca e severa nos Estados Unidos. Vemos, por exemplo... Mais inundações, dessa vez na República Dominicana. Então, vamos lá. Mais inundações, dessa vez na República Dominicana. meus amigos, isso daí isso foi na República Dominicana isso daí, que eu estou mostrando pra vocês tudo isso que estamos passando a tendência é ir piorando pelo que eu estou vendo agora onde foi isso? agora na África mais de 400 pessoas perderam a vida e 40 mil desabrigados imagens bizarras vemos essa casa sendo invadida pela água e a minha internet não está muito boa não ela está muito lenta fica assim demorando para carregar apaga um dia a ano de internet sempre quando acontece tempestade geomagnética, a internet fica lenta nesse momento está tendo outra tempestade geomagnética fazia tudo no bairro meu Deus parece que tem até um crocodilo um crocodilo que foi aí, vemos a foto de um crocodilo um oligato e podemos ver que o bicho é grande o bicho é grande aí, o bicho é grande brincadeira criado criado claro, os rios encheram transbordaram pântanos então cobras esses os répteis esses animais são todos jogados para dentro da cidade tá mas é o que eu falo aqui no canal esse tipo de coisa sempre aconteceu isso aí é normal nossa o planeta está normal como antes isso sempre aconteceu desde o ano de 1900 e bolinha isso sempre aconteceu a diferença é que naquela época não tinha acesso à internet não tinha celulares é isso que infelizmente tem muita gente que pensa dessa maneira mas o planeta ele está doente a terra está doente então vamos para mais informações o que me chamou a atenção isso foi na África na África 400 pessoas morreram foram mortas então são verdadeiros eventos que exterminam em massa agora vemos uma 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 na área na Índia 17 de abril tudo isso é recente pessoal questão de dois três dias atrás o apocalipse já está em curso está quase tombando o caminho meus amigos até já falei em live o clima ele está se desestabilizando ele ainda ele ainda ele ainda não desestabilizou está quase tá ele ainda não desequilibrou não está quase porque a hora a hora que desequilibrar podem ter certeza que vai ficar muito pior vai ficar pior aí vamos vamos passar a ter furacões de frente com o brasil nas águas do atlântico é coisas bizarras eu venho falando isso nele hoje quem já é inscrito mais antigo do canal sabe o que eu estou dizendo tá então quem mora na região costeira principalmente na região sul do brasil região sudeste vai sofrer já está sofrendo né já estamos sofrendo quem mora aí agora também muito muito bizarro muito bizarro condições climáticas extremas em abril deixaram vários pés de neve em Bismarck da Cota do Norte isso aconteceu da Cota do Norte 14 de abril 5 dias atrás vejam só que beleza todos os carros aí abertos de neve lembrando que lá já é primavera estamos aqui no outono aqui no no hemisfério sul e lá seria primavera seria primavera mas em alguns locais aí dos Estados Unidos da América esse frio extremo né é meus amigos que Deus nos ajude que Deus nos ajude os carros cobertos de neve deu pra reconhecer até um jeep ali um jeep lotado de neve meu Deus do céu e há quem diga que está tudo 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 muito carnaval o povo está querendo apurar o carnaval pelo que eu estou vendo aí o povo só quer saber do carnaval é isso aí o povo quer pular o carnaval e o pau quebrando a madeira gemendo e o povo quer carnaval falando nisso falando em carnaval coisa está feia lá no país vermelho entre o nosso telegram o link do telegram está aí nas descrições para vocês saberem o que está acontecendo por lá então mais inundações dessa vez a mais atenção amigos estamos vivendo uma verdadeira emergência climática tá onde que foi isso não está dizendo onde foi não está dizendo onde foi essa postagem aqui não vou reproduzir porque não sei onde foi mas não param de chegar não param de chegar nuvem rolo explosão solar já teve uma explosão solar já está chegando até a terra de classe X uma das mais fortes pode ser aí que aconteçam alguns problemas na comunicação satélites tá e eu fiz uma live sobre isso aqui rebelião no caso Extinction Rebellion esse é um movimento de cientistas que estão tentando avisar o mundo de que o planeta não está normal vão acontecer eventos já estão acontecendo eventos que não são normais eventos de termínio e esses cientistas aí estão sendo presos uma delas a Emma Smart ela foi presa uma inglesa e ela foi presa não sei se ela já foi solta mas eu até fiz live sobre isso então é isso meus amigos estamos vendo aí como que a situação está o céu vermelho tô vendo aqui uma pessoa também que falou sobre o céu vermelho pretendo fazer live sobre isso até mesmo questão de uma hora e meia atrás eu dei uma olhadinha no céu era por volta de 6 7 horas da noite o céu tudo vermelho todo vermelho principalmente no oeste todo vermelho onde o sol se pôs bem vermelhão mesmo coisa que não acontecia aí os geólogos a comunidade científica tá dizendo que é por causa do vulcão Tonga que deu esse efeito todo então se um vulcão provocou isso daí imagina Yellowstone então é muito preocupante tudo isso que está acontecendo tá então quem gostou das informações deixa o joinha deixa o like tá inscreva-se em nosso canal e até mais até a próxima tchau